Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece, meu nome é Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal, Roda a Vinha do Produção. Gente, hoje é dia de Bienal, vai ter a Bienal aqui em São Paulo, a última vez que eu fui foi em 2018, que foi a primeira e foi a última, e hoje eu vou de novo. Eu mais duas amigas, vou mostrar ela pra vocês e vou mostrar um pouquinho lá como é a Bienal pra vocês, pra gente que gosta de ler, né, a Bienal é muito legal. Além do ambiente e tudo, você vê outros livros, enfim, eu amei quando eu fui e agora eu tô de novo e vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos na Bienal. Viu, gente? Teve fila? Não, não teve. Ai, gente, esse pessoal, ó, ó. Ai, maravilhoso. Fala muito. Olha que lindo. Ai, gente, sério, que emoção, é muito bom estar aqui. Olha, vamos ali, ó. Dá um oi para o vlog. Tchau. Esse aqui é o meu desejo, ó. Esse aqui é o meu desejo. Mas é puxado, né? Eu vim com pouco tempo, né, porque eu trabalho uma hora e a gente chegou aqui dez horas. É, mas tem muita coisa legal. É muito legal ver um monte de livro, a galera. Tem um monte de brinde, um monte de coisa, mas eu não vou pegar nada porque eu tenho hora, né? Eu preciso trabalhar. É, mas eu tô olhando aqui alguns livros. Se eu achar alguns que eu quero com preço bom, vou levar. Se não, não. Mas, porque eu também não posso. Mas é muito legal. Eu amo a Bienal, eu amo essas coisas. É muita coisa bonita. É muito livro legal. É muita coisa. Ai, gente, mais um pouquinho pra vocês. Mas eu tô indo lá na Intrínseca. Eu quero contar um livro que chama Outlive, que é óbvio, é tudo do C.S. Lewis. Rapaz, mas é só um. Vou passar aqui depois. Não tinha visto. Eu quero contar um livro na Intrínseca que chama Outlive. Eu tô querendo esse livro há muito tempo. Ele é um livro caro, a 60 reais. Mas eu vou comprar. Ele fala sobre você viver melhor, vida saudável. Todas essas coisas aí que eu tenho lido, ouvido. De certa forma, gostado também. E depois eu vou passar na Thomas Nelson. E vou mostrar pra vocês a Thomas Nelson. Então, pra mim o ideal seria vir sábado. Mas sábado eu trabalho. Domingo é igreja. Enfim. Mas vou mostrar pra vocês a Thomas Nelson. E eu falo isso porque é muito rápido, né? Tipo assim, eu tenho convicção de que eu vim muito rápido. Mas é o que dá pra fazer, né, gente? Olha só o box de Nárnia. Que lindo. Mas olha esse aqui. A Thomas Nelson é impecável. Todos os S.S. Lewis. Sério. Dá vontade de levar todos, né? De reafirmar. Pra firmar, firmar minha coleção. E aqui tem mais coisas. Esse livro, gente, é incrível. Vale muito a pena. Tanto esse quanto o Doze Homens também. É... Tem muita coisa aqui. Os livros da Thomas Nelson são lindos. Tipo... Olha, olha essa bíblia. Ai, aqui é muito legal. E olha que bonito. Olha, olha só. Eles são os infantis. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, tem aqui da Fernanda Fittwitz, que eu já tenho. Ó. Tem bastante coisa. Ai, é muito bom, né? Gente, vai lá. Ai, eu amo. Gente, achei dois aqui que tá num pressão. Olha o tamanho dos livros. Um tá 30, o outro 40, do John McHartney. Parece bom. Tô confiante. Mas eu já vou embora. É isso que eu tava falando. Que eu tinha que vir com mais tempo. Mas eu não tenho tempo. Só de manhã, entendeu? Mas tá tudo bem. Deus é bom. E é isso. E é isso. Gente, já estamos indo embora. As meninas também querem embora. Porque elas falaram que já deu por mim. Eu ficava aqui a tarde inteira, né? Mas é isso. Vou me despedir aqui da 27ª... 27ª? É, Bienal. Olha lá. E tchau. Tchau. E é isso. Tchau. E é isso. Até 2026. Dá tchau pro vlog. Tchau, gente. Olha só a banda, só. Tchau. Compartimento. Bom dia. Esse vlog era pra ter a casa do ontem? É. Mas, Deus. Super abundou. Nós vamos na Bienal de novo. Então, eu vou mostrar mais. Vou tentar filmar melhor e mais coisas lá pra você. E aí, depois, eu mostro os livros que eu comprei. Eu vou dar só um spoiler. Eu comprei esse aqui. Eu queria montar esse livro já há um tempão. Falei meio caro. Não que lá tava barato. Tava R$ 60,00. Mas eu já vi ele por R$ 80,00. Então, tá bom, né? E comprei mais dois. E hoje eu vou lá de novo. E aí, eu vou filmar mais. E é isso. Eu já tô com outro look. Mas é isso, gente. Vamos. Tô animada. Mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui. Ah, com certeza. Thomas Nelson, gente. Pelo menos não. Porque aqui é maravilhoso, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, todo mundo aqui. Muitos livros. Olha quem tá aqui hoje. Bebe Zucco. E olha quem tá aqui na Bienal. Hoje. É ele. É ele. O Bebe Zucco. O Luca. Hoje ele tá curtindo aqui. Já comprou muitos livros, né? Muitos livros da mamãe compô. Pra você. Dá um oi pro pessoal. Dá um tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau, galera. Eu tô na Bienal. Tchau. 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 Ó, a gente tá aqui na Praça da Alimentação. Não é? Aí tem várias coisas, ó. Vou mostrar. Tem várias coisas aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse ano tem dos dois lados. Tem esse lado, que é mais a área da saída da Bienal. E tem lá na frente também. Então tem bastante coisa. Porque aqui é bem grande. Tchau, tchau. Ó, esse aqui que eu falei Tem muitas coisas instagramáveis Mas de livro específico, sabe? Não é só de Da leitura em si, né? Mas é legal Vamos lá O que você achou da Bienal? Você gostou disso? Quem comprou muitos livros? Levanta a mão Eu Eu Gente, a Bienal Segundo dia, maravilhoso, né, gente? A gente olha as coisas com mais detalhes Já sabe onde é Foi muito bom Ah, eu amo a Bienal E você? E agora a gente já vai embora Porque eu tenho que trabalhar de novo Mas eu tô muito feliz que eu vim duas vezes Por ter você dado essa oportunidade Bebezuco tá aqui no microfone De eu ter dado essa oportunidade Foi muito, muito legal É muito bom Saio com mais alguns livros Mostro pra vocês à noite E aí É isso Semana que vem eu falo do vlog Dá tchau Tchau Beijo Tchau Olá Pessoas Olha, eu acabei de voltar do Cross Fit Mas é isso, gente É o tempo que eu tenho agora pra gravar Ai, peraí que eu tenho que desligar o poscoso Peraí Dois mil anos depois Gente, vamos terminar esse vlog da Bienal Tá, vamos falar Gente, Bienal do livro Amo o Bienal do livro Amo esse ambiente De você ver os livros que estão em alta De você ver pessoas falando sobre livros De você ver pessoas que têm se empenhado Em levar a cultura Em levar a leitura pra outras pessoas Amo ver como as editoras cristãs têm crescido Como os livros têm cada vez mais estado com mais qualidade Com muitas editoras cristãs lá Amo ver isso Eu sei que às vezes o preço, né O preço não compensa tanto Vamos dizer assim Tem alguns estandes lá Que o livro é 10 reais, 20 reais, 15 reais Mas às vezes são livros mais antigos, né Os livros mais novos Não vão estar nesse preço, claro Às vezes é mais barato comprar pela Amazon Sim Mas não é à toa Que as livrarias de livros físicos, né Onde você vai lá e compra o livro Estão fechando Porque de fato é um custo alto pra você manter E você participar de uma Bienal, né No lugar que foi Que foi no Distrito A&B Era enorme Era bem maior do que a última Bienal que eu fui Que foi em 2018 No Expo Center Norte Então assim Eu vejo tudo isso como uma conquista Então assim A minha ideia de ir na Bienal não é só Não é pelo valor, né Embora esse livro aqui eu paguei Que eu comprei Eu paguei ele um pouco mais barato Do que estava na Amazon Mas eu acho que não é pelo preço É pela experiência É pelo ambiente É de você se conectar com outras pessoas Você vê Como as editoras cristãs têm crescido É você ver Muitas coisas ruins, né Livros com muitas ideologias Que nós não acreditamos Falo nós cristãos, né Muitas ideologias lá Livros dessas ideologias crescendo Tendo referências, né Tendo ênfase Isso é triste Mas até isso Tem que me estimular a orar Me estimular a escrever Estimular a falar mais sobre livros Cristãos e não cristãos Mas que carregam ali Uma moral Carregam ali um bom Um propósito, né Como eu posso falar? Não estou lembrando da palavra Que eu quero falar É que tipo Carregam em si Um conteúdo que é bacana Porque tem livros Caiu meu Jesusinho Tem livros que não Acho que vou fechar Porque é o do vento também, né Deve estar barulho de vento Tem livros não cristãos, né Que também carregam dentro de si ali E um conteúdo muito bom E a gente tem que apreciar, né A gente tem que ver isso Então eu gosto muito da Bienal Então eu até falei isso Com as meninas que foram E não gostaram Por conta de preço Que pra mim O que vale mais Não é o preço Mas é o ambiente É você ter acesso também A outros livros Que às vezes você Não tem acesso Porque não é do seu meio, né Eu leio muito livro cristão Então é bom ir na Bienal E ver quantos livros legais Existem Que não são do meu meio E dar uma chance pra eles Poder comprá-los Enfim Então vou mostrar pra vocês aqui Os livros que eu comprei Eu fui dois dias Deus me deu essa graça Essa oportunidade de ir dois dias Mas foi Todos os dois dias Foram bem rapidinho, sabe Então na próxima Eu quero me programar Pra conseguir ir um dia todo Porque eu tinha que trabalhar Ai, eu não ia pedir folga pra ir na Bienal Ai, não dá uma folga Que eu vou na Bienal Achei que isso não era prudente Então eu fui de manhã E trabalhei a tarde Mas vamos lá Comprei esse livro Outlive Outlive Acho que é assim que fala Que é um livro Que eu ouvi Algumas pessoas Falando sobre ele Algumas pessoas Que trabalham com Com a questão do físico, né De você Educadores físicos Pessoas que falam Sobre nutrição Ouvi pessoas falando Sobre ele E gostei E é isso que eu falo, sabe Não é um nicho Que eu leio, né Não são livros Que eu costumo ler Mas eu já tinha visto ele Lá na Bienal Eu tive a oportunidade De vê-lo Tive a oportunidade De comprar Eu paguei 60 reais nele E eu já vi ele Até por 80 Então Pra mim valeu E eu vou Espero conseguir ler Porque ele tem 430 páginas Mais ou menos É um livro grande É um livro que foge Da minha zona de conforto Mas eu quero muito ler Né Como vocês sabem Eu tenho buscado Cuidar melhor Da minha saúde integral, né Espírito Alma E corpo Então isso aqui É para ajudar Alimentar o corpo E aí Na Thomas Nelson A Thomas Nelson Estava maravilhosa, né Os livros da Thomas Nelson São maravilhosos E aí eu comprei Dois livros Do John McHare Uma vida perfeita Que fala sobre Jesus E cara Sabe o que eu amo Na Thomas Nelson? Isso aqui, ó Capa dura Folha de guarda Maravilhosa Folhas amareladas E uma diagramação boa Cara, sério Muito bom Então eu comprei Esse aqui na Thomas Nelson Ele era Lá tava falando Que ele era 79 Tava por 30 reais Eu achei que super valeu Eu gosto do John McHare Eu tenho uma bíblia dele Que é uma bíblia de liderança Eu gosto dele, né E aí dele também comprei Uma vida fiel Que é sobre Paulo Uma vida perfeita É sobre Jesus Esse aqui é sobre Paulo Nessa mesma pegada Capa dura Olha essa folha de guarda Diagramação bacana Folhas amareladas Então essas aqui Foram minhas compras E o engraçado É que chegando lá A gente vê Tem muitos livros Que eu queria, né Pirâmide da Sabedoria É um livro que eu quero muito Inteligência Humilhada É um livro que eu já li Mas eu quero muito Ter na minha estante Esses dois eu vi Que eu queria muito Assim, quero muito ler Essencialismo Eu quero muito ler E tava lá E eu comprei esses dois Que eu nunca nem vi na vida Mas é porque eles Me chamaram a atenção E também acho que Pelo preço Porque todos esses Que eu falei Tavam um pouco mais caros É Mas enfim Esses aqui me chamaram a atenção Pela capa E eu comprei Porque é assim, né gente A gente compra um trem Que é assim Aí no segundo dia Vai mais No segundo dia Eu comprei Esse aqui Peraí que a gente Tomas marca texto Eu comprei esse aqui Também na Thomas Nelson Que é o Senhor Boa Ventura Do Tolkien Ele é um livro infantil Mas As meninas Que estavam comigo lá No segundo dia A pastora A Fernanda Falaram que esse livro É muito famoso Que esse livro É muito bom E eu vi várias pessoas Pegando e falando Olha o que tem aqui Olha o que tem aqui Parece que ele é um livro Super noato Mas olha isso Cara A Thomas Nelson É muito perfeita E esse aqui É da HarperCollins Que eu acho que é São um grupo Sabe? A HarperCollins A Thomas Nelson Eu acho que é o mesmo grupo Eles também fazem livros Mais assim Com capa dura E tal E aí Todo mundo falou Que ele era um livrão 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 Na Amazon Estava 70 reais E lá estava por 40 Então Valeu a pena Pessoal Ele é um livro bonito Eu vou Ler ele Em breve Assim que eu terminar De ler um que eu estou lendo Que chama Eva no Exílio Eu vou Ler ele E aí A pastora Indipou esse aqui Lá Para ler Que é a Teologia Pentecostal Em diálogo Com o Ennett Wright E eu gosto do Ennett Wright Também E aí Comprei esse aqui Bem teóloga Né Esse aqui é bem Bem da Teologia E Comprei Esse Planner Meu Plano Perfeito Para quem me acompanha Aqui Eu amo o Planner Né Todo ano Eu compro um Planner Eu uso bastante o Planner Eu já tinha visto Esse Meu Plano Perfeito Mas não era essa capa Era uma outra capa E aí Aqui nas abas Vinha um dividido Janeiro, Fevereiro Massa Esse aqui não Essa capa colorida Ele é dividido por áreas Aqui é Agenda Casa Relacionamento Fé Trabalho Vida Pessoal Vida Pessoal Eu achei muito interessante Ser dividido por áreas Né Assim Agenda Vida Pessoal Trabalho Né De você colocar alguma coisa Então ele vem sempre Uma explicação Falando sobre E tava no pressão Porque eu paguei 50 reais Mas geralmente Mil e 500 Minha cara Então já vai entrar Então já vai entrar aí na lista Quando eu vou ler Não sei Acho que o que vai ser mais rápido Vai ser o infantil Porque ele é mais rápido De ler E o que eu tô lendo agora Eu não tô gostando muito Então pra não entrar na ressaca literária Então eu já vou Acho que eu vou passar pra esse aqui depois E é isso Essas foram minhas compras na Bienal Espero que vocês tenham gostado Se programa Se você pode Pra vir numa Bienal Vale a pena a experiência Vale a pena você vir e conhecer E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Seja abençoada em nome de Jesus E até mais E até mais